A Unidade Regional de Educação de Itapecurumirim está acompanhando o processo de matrícula nas escolas da Rede Estadual de Ensino dos 12 municípios de sua jurisdição. Na manhã desta quarta-feira, o gestor regional visitou o CE Santos Dumont, na cidade de Vargem Grande. O processo de matrícula para os alunos do primeiro ano começou segunda-feira, dia 8, tem transcorrido aqui da melhor forma possível, já vieram bastante pais com sua pré-matrícula em mão e nesse primeiro momento nós estamos obedecendo as normas que a Seduc nos enviou, que é fazer a matrícula daqueles alunos que conseguiram fazer a sua pré-matrícula. Nós temos até o dia 19 de janeiro, é o prazo que esses alunos que fizeram a pré-matrícula para comparecer na escola e garantir a vaga. Após essa data, aqueles alunos que não conseguiram fazer a pré-matrícula, no caso, se aqueles que fizeram não comparecer, então a escola estará apta a receber esses alunos que não conseguiram fazer a pré-matrícula. Aí sim, nós vamos estar disponibilizando as vagas para esses alunos. Nós estamos aqui recebendo a visita do nosso gestor regional, que veio certificar das nossas necessidades, ficar a par da questão das carteiras, que ele está se comprometendo em resolver até o final de semana. Ao mesmo tempo, nós estamos colocando a par, toda a situação, a demanda do Centro de Ensino de Santos Dumont, para ele ficar por dentro das nossas necessidades e juntos, né, a gente tentar resolver da melhor forma possível. Bom, nós estamos aqui na escola, no CE, Santos Dumont, na cidade de Vagem Grande, acompanhando o processo de efetivação de matrículas, que vai de 8 a 19 de janeiro, atendendo também as demandas do professor Edivan sobre as carteiras, sobre o maior amparo da unidade regional para a escola que a gente vem fazendo para garantir no ano de 2018. Temos a certeza que a comunidade estudantil de Vagem Grande vai se sentir melhor atendida com todo esse processo.